A gente falou que ia cobrar de vocês, né? Lembram da última aula? Olha aí, ó. Eu melhorei muito, tanto que estou fazendo até com meia. A professora Vânia também, olha lá. Ela deixa cair só duas agora, não deixa cair mais três bolinhas. Tudo bem, pessoal? Sejam bem-vindos a mais uma aula de educação de jovens e adultos de educação física. Isso mesmo, educação física. Eu, professora Vânia, estou aqui novamente. Fiquei lá semana fazendo, treinando. Já consegui pegar duas vezes sem derrubar. Melhorei. É assim, era um treinamento, né, professora Vânia? Estou aqui com o meu colega? Professor Felipe, tudo bem, pessoal? Espero que vocês tenham treinado aí nessa última semana. Porque, como a gente falou na última aula, somente com o treinamento que a gente vai ficando mais habilidoso no movimento. Né? Olha, uau. Mas o professor Felipe, olha o professor Felipe. Mas esse é o treino. Não adianta falar, é o treino. Não tem segredo, né, professor Felipe? Não tem, não tem. É o treino, a persistência. Vai derrubar, vai cair, vai agachar, vai pegar, vai levantar de novo. E é assim que vai fazer com que o movimento fique bacana. Eu abaixei bastante, treinei bastante os membros inferiores, gente. Mas, professor Felipe. O quê? A gente falou que nós estamos fazendo ginástica six sense. Isso mesmo. A gente seguia, né, no eixo da ginástica. Mas, variamos ali na ginástica, fomos para a ginástica six sense. Isso. E será que são só esses materiais? Olha, a gente usou os materiais dos malabares. A gente adaptou alguns materiais dos malabares para a aula passada. E agora a gente começou com a meia mesmo, com o limão. Mas tem outros materiais que fazem parte dessa ginástica também. Exatamente. E nós temos um videozinho das nossas colegas Vanessa e Fabíola. Elas montaram vários elementos, vários materiais que compõem essa ginástica six sense. É verdade. E é um vídeo muito bacana. Eu tenho certeza que vocês vão curtir. Te agradece já a professora Vanessa, a professora Fabíola aí, pelo empréstimo desse vídeo que elas criaram. Exato, exato. E a gente vai deixar vocês acompanhando esse vídeo para daqui a pouco conversar um pouquinho mais com vocês. Exato, exato. E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Ele molha, ele rasga muito fácil, aí eu comecei a fazer aqui em plástico. Que ele dura mais, né? Isso, ele dura mais e ele, se você gira muito rápido, depois a gente vai fazer as atividades, ele faz um barulhinho muito legal. Bem legal, não? É quase um brinquedo, né? É verdade. Esse material é muito bacana. Aí, abrimos já a nossa sacola, as nossas tiras, certo? Aí, fizemos até mais aqui pra vocês verem como que fica. Posso pegar umas amarelas, professora Lange? Claro que sim, né, professor Felipe? Então eu vou pegar três varanjas e três amarelas. Olha lá, pega e segura na pontinha. Isso, Lange. Aqui, vou pegar as amarelas. Aqui. E daí faz o que, professora Lange? Professor Felipe, você está muito rápido. Temos aqui algumas tiras, você pode fazer com três, com quatro, nós vamos fazer com três. Três de cada cor, né? Isso, três amarelas e três laranjas. Aí agora a gente vai prender no nosso jornal, na nossa revista, certo? Então, prende, eu vou fazer uma voltinha até que ela fique mais firme. E prende com a fita. Isso. E aí vamos prender com a fita, sabe, senhor Felipe? Aí. Cadê a minha fita? Mostra bem. Enrola bem, pessoal, com a fita, que daí ela não vai escapar. Mas eu vou dar um segredito ainda, senhor Felipe, ó. Girei, prendi aqui, ó. Estou prendendo. Aí. Lembra que eu falei que depois tem mais uma dó? Ainda não, tá, gente? A gente vai amarrar ela primeiro e depois vai fazer a outra dó. Então, prendi aqui, certo? Olha lá. Já assim, já dá pra brincar. Então, pega mais ou menos um metro, senhor Felipe. Não vamos deixar muito grande, muito... Fica o braço aqui, ó. É. Porque aqui a gente não tem muito espaço. Mas se você tiver mais espaço em casa, pode até deixar maior, que na hora que você girar, vai ter mais espaço. Então. Cortou. Faz um nozinho. Amarra ela em uma das pontas, né? Uma das pontas. E deixa a outra ponta mais compridinha. Faz uns dois, três nozinhos pra ficar mais preso. Ai. É isso que vai segurar o nosso bagandã e vai dar esse movimento pra ela. Se sobrou uma pontinha do fio ali, dá pra cortar ele também. Não, mas a gente não enrola pro seu filho. É. Então, eu fiz o nozinho aqui. E agora, lembra que eu falei que tem mais uma dobra? Por quê? Muitas vezes, quando a gente vai girar, se ele ficar só assim, ele é possível escapar, né? Então, se a gente dobrar agora mais uma vez, a última dobra, e agora passa a fita crepe, certo? Mais uma vez a fita crepe. O durex, o durex, o que você tem aí pra prender. Nós temos aqui a fita crepe. Pra deixar bem firme, bem preso. O meu tá pronto. O meu ainda não, eu estou passando. Não tem problema. Dojo pro senhor Felipe. Não, não tem problema. Olha lá. Isso. Aí. É que nem o meu também, senhor Felipe. Beleza. Prende lá. E está pronto o nosso barangandã. A gente vai poder brincar. Então, a gente vai organizar aqui o nosso espaço. Não passe de mágica, vocês vão ver que a gente vai dar uma limpada nisso tudo aqui. E a gente já vai voltar brincando com o barangandã. Isso aí. Organizamos tudo aqui já, senhor Felipe. Deixamos espaço. Vocês aí também procuram espaço. Você tem quintal, você pode brincar no quintal onde não tenha nada que atrapalhe. Amplia o espaço aí. Puxa a mesa pra lá. Exatamente. Sempre quando a gente... Vocês veem a minha cara, a professora da professora Vânia ali também. Já amplia o espaço porque a gente vai ter que utilizar espaço. Uma baguncinha aí, né, senhor Felipe? Mas se fosse pra arrumar, igual a gente arrumou aqui, seria bom também. Assim, ó. De uma hora pra outra, tudo arrumadinho já. Fácil, fácil, né, gente? Então, nosso barangandã pronto. Pronto. Fiz aqui na pontinha, senhor Felipe, um nozinho. Pra pôr o dedo, né? Exato. Eu não fiz, eu vou enrolar ele no dedo mesmo, tá? Aí fica como vocês quiserem, tá, gente? E fizemos. E agora vamos brincar. Tá. Primeira coisa, vamos ver o que a gente pode fazer. Faz livremente. Explorar o barangandã, né? Vamos explorar ainda. Faz aqui o que vocês conseguem fazer aí. Nós vamos fazer aqui e vocês fazem aí. E daqui a pouco a gente faz alguns movimentos mais elaborados. Alguns movimentos que vocês não conseguiram ou não pensaram em fazer, né? Então, vamos lá. Então, as duas mãos, né? É. Vocês lembram lá no videozinho? Tinha um grupo, acho que fazendo uma roda, se eu não me engano, com algum barangandã, né? Olha lá. E dá pra me enrolar o meu com o seu. Exato, né, professor Felipe? Mas ficou muito legal. E essa cor parece meio de fogo, hein? Tá legal. Então, vamos lá, professor Felipe. Vamos lá. Primeira coisa. Vamos fazer movimentos só pra cima e pra baixo. Aqui, ó. Pra cima, pra baixo. Pra cima, pra baixo. Um pêndulo, né? Isso mesmo. Aí. Olha de lado. Professor Felipe, o que a gente faz pra um lado? Com a outra mão também. Então, vamos lá. Pêndulo. Ai, mas esse limita muito o movimento. Gostou? São círculos, né? Mas vamos devagar. Vamos tentando ver o que a gente pode fazer. Tá? Vamos fazer agora girar o lado aqui. O lado. O movimento completo. A gente tem metade do movimento. Agora a gente vai vir completo. Pro outro lado, professor Felipe. Olha o barulhinho que você falou, professora Vânia. Na sacola. Ó. É. Conforme a velocidade que você vai, o barulho vai aumentando. Contra mão. Vamos lá. É isso que eu digo, que a sacola é mais resistente. O plástico é mais resistente, né? Isso mesmo. Então dá pra gente fazer com mais força, mais velocidade. Do outro lado, professor Felipe. Vamos fazer esse giro aqui na frente do corpo agora. Legal. Faz de frente e eu faço de lado. É só um traço que mexe, pessoal. Tá vendo? A gente fica meio parado. O cotovelo fica parado num lugar. Só vai... É, isso aí. Já que a gente fizer esse braço, o dia também dá. Dá também. Dá também. Então também. Ó. Vamos criar o movimento. É que a gente não tem tanto espaço aqui. É, isso aí. A gente vai fazer a gente ir ao lado, professor Felipe. Experimenta aí possibilidades. Vão experimentando. Nós descobrimos esse movimento experimentando também. Tomemos, né? E em cima da cabeça. Será que a gente consegue? Eu não fiz com a outra mão. Vou fazer com a esquerda esse agora. Só fiz com a direita. Eu também não. Tinha esquisito. Vamos lá. Olha, fica legal aqui, ó. A gente tá em sintonia. Sintonia. Olha que legal. Vai dar vontade de fazer rápido aí no seu tempo. É, dá, mas a gente já faz. Vamos lá. Fica o outro lado agora. Estou vendo que os nossos dois vão enrolar, hein, professor Felipe. Já eles se compram. Legal. Bacana. Muito bem. E em cima da cabeça? Será que a gente consegue? Eu acho que sim. Faz você primeiro e depois eu faço. Vamos lá. Primeiro com a mão direita em cima da cabeça. Então eu vou girando ele devagar. E, ó. Uhul. Agora é possível fazer mais rápido, doutor? Muito legal fazer mais rápido. Girando. A mão direita é fácil. E aí? Vou tentar com a esquerda agora. Gente, ó. Eu vou contar pra vocês que ele não tem aqui a segurança, o nozinho. Não, eu coloquei o nozinho. Mas a gente pode enrolar no dedo qualquer coisa também. Mas eu deixei um pouquinho mais justo o fio, justamente pra deixar o movimento um pouco mais limitado. Então a gente faz devagar. Estou soltando o fio aqui, ó. Vou deixar ele maior. É isso. Estão vendo? Estão girando. Uau. Legal. Muito legal. Só mais. Também tem que fazer. Dá uma vontade de ficar só olhando. Não gosta desse negócio de ficar só olhando, gente. Olha lá. Legal. Um lado. Do outro lado. Eu quero ver se você girar também. Ah, é? É. É ao contrário. É isso. Olha só. E agora gira pro lado que você tá... Aí. Olha que legal. Fácil, né? Não é difícil. Não. É muito... Calma, você precisa ir, Felipe. E evite coordenação também, né? Você tá girando o braço e você tá vindo no seu corpo. Pode ficar grande. Por isso que a gente sempre fala aí no espaço aí, gente. Pra não bater e enrolar nas coisas, no quadro, lustre, né? O que você tiver em casa é perigoso. Na lâmpada. Ó, outro lado. Esse lado que eu tô... Nem sei. Já tá girando, tá girando, tá girando. Tá explorando o barangandã dela. E aí, senhor Felipe? Legal. Quero ver você fazer algum número com o seu barangandã. Consegue? Nós estávamos fazendo o número zero. É, eu quero fazer o zero. Eu pensei no zero de novo. Não, mas tem o... Oito. Ou o símbolo do infinito, que é do lado, né? Do lado é o símbolo do infinito. Então, vamos lá. Vai primeiro você, meu senhor. Olha lá. Vai pegar outra mão assim, senhor Felipe? Vamos ver. Vai lá, senhor Felipe. Pensa lá, ó, no número oito deitado. Então, eu venho com ele pra cá, faço o círculo e volto com ele pra lá. Vamos tentar aqui, ó. E aí, vai aumentando a velocidade. E pro outro lado é mais difícil mesmo. Eu acho que eu não vou nem tentar. Vai lá, senhor Felipe. Não tem essa. O que eu faço aqui, você também tem que fazer. Iniciência. Vamos tentar, né, gente? Tentar, tentar. É um tá. Fazer mais devagar. Devagar não é legal. Não é legal. Eu não gosto, eu gosto. É rápido. Na verdade, é até mais fácil quando a gente faz rápido, né? Fica mais tranquilo pra fazer mesmo. Então, tá. E se a gente tentasse passar por baixo das pernas, senhor Felipe? Por baixo das pernas. Então, faz o círculo. Só cuida pra não pisar. Ó, ou bater. E a gente pula. Tenta lá, senhor Felipe. Ah, já tem? Pessoal! Pro outro lado. E rolou na perna. Não. Esse aqui é o famoso reloginho, hein, senhor Felipe? Eu vou fazer aqui pra você, então. Pode ser? Beleza. Eu faço e você pula. E depois a gente inverte. E depois a gente inverte. Ah, então eu vou deixar o meu do ladinho. Você gira e quando chegar perto de mim eu pulo. Boa, senhor Felipe. Fiquei torto. Vamos lá. Mas se você tá sozinho, faz aquele outro jeito que a gente fez. Vamos lá, senhor Felipe. Pode ir embora de furtura, mãe. Vai embaixo. Então vamos fazer assim. Em cima. Embaixo. Quando eu fizer em cima, o que você tem que fazer? Abaixo. Combinado. Eu não vou avisar, hein, senhor Felipe. Ah, então tá bom. Vamos lá. Então vamos lá. Legal. Quer você? Quer você? Não. 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 Veram só, né? Não tem problema, não. Agora. Agora eu ia pedir emprestar do seu. Pode me emprestar? Pode. E aí, o que você vai fazer, senhor Felipe? Aqui, que o professor Vânia tá mais curtinho e enrolou. Eu vou deixar eles na mesma... Na mesma tamanho, na mesma distância. E se você fez só um, não tem problema. Mas aí você viu como faz. Bem fácil, né, gente? Bem fácil o material que você tem em casa, com certeza, né? E daí você vai explorar o movimento com dois. Que legal! Vai fazer o giro. Vai tentar não enrolar ele. Olha lá. É difícil. Fócil pra que não enrole. É difícil, não é fácil. Mas, ó, um em cima, um no lado. Só consigo desse lado. Senhor Felipe, que legal! Eu quero fazer também. Vou honrar, ó, um em cima, um no outro lado. Não é difícil, não. Vai lá, senhor Felipe. Tenta você. Vamos lá. Então vamos lá. Pra frente. Intercalamos. Olha lá, a professora Vânia é muito boa. Não é, que eu fiquei com vontade, vendo você fazer, ó. Mas esse é mais difícil, né, professora Vânia? Intercalar um com o outro. É. Porque aí tem o perigo dele enrolar, ele fica cruzado. Vamos ver. Quando você fez em cima? Um em cima e um no lado. Olha lá. Ó, a gente começa primeiro com o um e depois vai o outro. Isso mesmo. Vou contar pra vocês, se vocês tiverem espaço, fazer assim, ó. Girar rápido e soltar. Mas tem que ser rápido. Ele vai super alto e tanto pegado. É, você não pode até dentro de casa. Tem que estar lá fora da sua casa. Daí você gira, gira, gira e solta ele pra cima. Daí vocês vão ver o quanto ele vai subir. Meu, vou tentar inventar uma moda aqui, professora Vânia. Vai lá, professor Felipe. Vou tentar inventar uma moda. Vamos ver se a gente vai conseguir. Então, é girando com um e tentar fazer uma moda bares. Será? Meu Deus, professor Felipe, eu não consigo só... Eu não tô conseguindo nem tentar jogar a bolinha aqui. Vamos ver. Ah, parou de rodar. Vamos lá. Mas... É um desafio. É um desafio que a gente tem que... Precisa de coordenação. Eu criei agora na minha cabeça isso aqui. E a gente quer que vocês explorem isso também. Tanto o barangandã, quanto a meia ali, a bolinha. E tenta fazer junto. Claro, mas eu não consigo nem fazer o malabares ainda. Como é que eu vou conseguir fazer? Eu, né? Tenta. Olha lá a bola. E a gente vai treinando e vai tentando. Que legal, gente. A gente vai ficar aqui treinando. O senhor Felipe já tá conseguindo. E a gente se vê na próxima aula. É isso aí, gente. Valeu. Espero que tenham gostado. Até a próxima aula. Tchau. Tchau.